Tati, dobro e triplo. Daniel Rory. Hoje em dia, cada vez mais eu estou analisando as pessoas que trabalham, as pessoas que têm emprego, e o que eu tenho visto é que cada vez mais as pessoas estão com menos tempo. Por que isso acontece hoje em dia? Existe uma tendência que se chama metade, dobro, triplo. O que é isso? Hoje em dia as empresas demitem metade, pagam para as pessoas que ficam o dobro, e elas trabalham o triplo. Mas é um fato, isso está acontecendo. Cada vez mais as empresas exigem mais dos seus funcionários, cada vez mais as pessoas estão vendo o que está acontecendo, muitas demissões, e as próprias pessoas tentam se agarrar ao que tem. Antigamente o desemprego é algo completamente distante de todos nós, ou da maioria de nós, não é verdade? A gente, quando ouvia falar que alguém tinha perdido o emprego, normalmente era uma falta de competências para fazer aquele trabalho, ou alguma coisa assim. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente conhece alguém que foi demitido. Isso quando nós temos sorte de não sermos nós mesmos, não é verdade? O que as pessoas naturalmente fazem? Elas tentam se agarrar ao máximo. É o que elas têm hoje. Elas tentam se agarrar ao máximo, vamos dizer, seus empregos, por exemplo. Elas tentam ser os melhores possíveis e não se preocuparem com horas de trabalho, não se preocuparem com nada, porque elas não querem amanhã ser uma das pessoas que perderam seus empregos. Isso acontece. As pessoas tentam se agarrar ao máximo. E é interessante isso, porque na verdade isso é uma tendência. O que é uma tendência? Uma tendência é algo que vai acontecer, está acontecendo. Independente do que um indivíduo ou outro faça, a tendência acontece. A tendência é como uma onda. E tentar simplesmente se agarrar ao seu emprego, não fazer nada mais, não olhar à sua volta. E tentar fazer só aquilo que você faz hoje. É como tentar apaiar a onda. Está vindo uma onda e você tenta apaiar essa onda. Só que o que acontece? Acontece que hoje em dia, se uma demissão tiver que acontecer, vai acontecer de qualquer maneira. É um fato. A onda, você não consegue apaiar a onda. O que a gente aprende a primeira vez que a gente vai à praia com nossos pais, quando vem a onda? Qual a primeira coisa que nossos pais nos ensinam? O que você faz quando vem a onda? Você vai contra ela. Você fura a onda. Você não tenta apaiar a onda. É exatamente o que acontece aqui dentro. É exatamente o que nós vemos que as pessoas deveriam fazer. O que que acontece? É claro que você tem que ser o melhor possível naquilo que você faz. Fora disso daqui. Eu não estou falando ainda de marketing de rede. Você tem que ser o melhor possível. Se você tem um emprego na sua empresa, se você tem uma empresa, se você tem um escritório, se você tem um consultório, você tem que ser o melhor possível em tudo que você vai fazer na sua vida. Mas, simplesmente, tentar agarrar ao máximo o que você tem, muitas vezes, não é suficiente. Muitas vezes, o que as pessoas precisam fazer é visualizar um futuro diferente. Dizem que a próxima década vai ser a década dos sonhos. Essa década é a década da informação. A próxima vai ser a década dos sonhos. Que o que vai fazer uma diferença, realmente, nas empresas, são aquelas pessoas que visualizam um futuro diferente. E é isso, muitas vezes, que você precisa fazer. Você precisa ser o melhor possível no que você faz hoje. Mas você precisa visualizar um futuro diferente. Você precisa fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, que é tentar, simplesmente, segurar a onda. Você precisa estar preparado para, se algo acontecer, você tem uma segunda opção. Então, mas isso está acontecendo. Cada vez as pessoas que estão trabalhando, têm menos tempo e estão se dedicando mais aos seus trabalhos, quando não é obrigatório, por opção própria. O que acontece com as pessoas que, muitas vezes, perdem seus empregos, perdem seus trabalhos? O que acontece é que existe uma falta de emprego. Existe uma falta muito grande de emprego, hoje em dia. Não é verdade? Isso acontece aqui também? Acho que sim, né? Uma falta de emprego muito grande, ou de trabalho, no geral, vamos dizer assim. Mas, vamos falar, uma falta de emprego muito grande. As pessoas que não tiveram a chance de estar com menos tempo, estão com todo o tempo do mundo e não encontram aonde trabalhar. Isso acontece. E, sem entrar em discussão, sem pensar, mas o governo poderia fazer mais ou o governo poderia fazer menos, é claro que sempre pode fazer mais, cada um tem sua opinião, Mas, existe também uma tendência mundial, é algo que é um fato, existe. Uma tendência mundial a uma diminuição de empregos. Isso é o que está acontecendo. Por que que isso está acontecendo? Por diversos fatores. Um de fator óbvio e claro é a internet e a tecnologia. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, eu não preciso sair da minha casa. Quando eu quero ir no banco, eu sento na minha cadeira, no meu escritório, eu fico em frente ao meu computador. Se eu estou fazendo isso, várias pessoas estão fazendo isso. O que que está acontecendo? As agências podem ter menos funcionários. É óbvio. Porque menos pessoas estão sendo atendidas em agências. O que que acontece? Cada vez mais, se precisa de menos funcionários nos trabalhos pré-adicionais que nós conhecemos. Nos pré-adicionais que nós conhecemos. Mas não significa exatamente que os empregos estejam diminuindo. Na verdade, eles estão mudando. Eles estão mudando. Está havendo uma mudança muito grande. E a maioria das pessoas não sabem ainda o que precisam fazer ou aonde vão trabalhar. Às vezes, pessoas vão estar trabalhando em trabalhos completamente diferentes do que trabalhavam há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Não necessariamente vão ficar sem empregos, mas vão ter trabalhos diferentes. E realmente, isso acontece. Cada vez mais existem trabalhos diferentes, exatamente por toda essa mudança que está acontecendo. E valorizações diferentes também. Isso é algo interessante. Cada vez se dá valor diferente a certas profissões. Por exemplo, um desenhista industrial, que há não sei quantas décadas atrás, sabia desenhar com aquela precheta que era uma novidade há não sei quanto tempo atrás, né? É uma pessoa, é muito valorizado esse conhecimento. Hoje em dia, se o desenhista industrial não sabe mexer no computador e não sabe trabalhar com AutoCAD, ele não tem onde trabalhar. Porque hoje em dia é fundamental saber essa nova tecnologia, que já não é tão nova assim, né? Mas cada vez mais as coisas vão mudando. Cada vez mais as pessoas, isso é uma tendência também, as pessoas que quiserem se destacar precisam ser multi-especialistas. Não é simplesmente, né? Antigamente a gente ia saber tudo sobre uma coisa ou um pouquinho de muitas coisas, né? Hoje, as pessoas precisam saber tudo sobre muitas coisas. A pessoa precisa ser multi-especialista hoje em dia. Só que o que acontece? Começa a ter um conflito aqui. Porque se cada vez mais as pessoas têm menos tempo, como é que cada vez mais as pessoas vão conseguir ter conhecimentos diferentes? Como é que cada vez mais as pessoas vão poder fazer uma nova faculdade, por exemplo? Ou fazer um curso que ocupe tantas horas por dia? Então, começa a ter um conflito aqui dentro, né? O que acontece também? Pessoas que não têm empregos, né? Pessoas que não estão conseguindo emprego, ou pessoas que perderam seus empregos, o que elas estão fazendo? O que está acontecendo também? Muito surgimento de pequenos negócios. Na verdade, hoje em dia, não surgem pequenos negócios assim o tempo todo? Pessoas conhecidas, né? Abrindo pequenos negócios, pequenos negócios distintos. Mas cada vez as pessoas buscam, né? Serem donos do seu próprio negócio. Porque não encontram empregos que satisfazem nas suas aias, ou quando não encontram empregos nenhum, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Pequenos negócios, isso também é uma tendência, também é uma coisa que está acontecendo. A multiplicação de pequenos negócios. Antigamente, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, a pessoa é um empresário, você visualizava logo a que... Você imaginava logo, ah, meu amigo, ele é um empresário. Você imaginava logo um industrial, né? O dono de uma rede de lojas. Hoje em dia, ele é um empresário, não significa nada. Ele pode ser bem sucedido, mas na maioria das vezes, são pequenos negócios que as pessoas têm. E uma coisa engraçada também, é que hoje existe, é quase uma moda, mas as franquias. Hoje, qualquer pequeno negócio se torna franquia. Muito rápido. O que mais que está acontecendo aí fora, que a gente vê muito claramente? Cada vez mais, empresas estão vendo o valor que os seus clientes têm. Cada vez mais, as empresas estão dando valor aos seus consumidores. Cada vez mais, as empresas estão oferecendo benefícios para os seus consumidores. Então, benefícios que empresas estão dando é uma tendência. Mas o fato é que existe isso, só que esses negócios nunca vão te oferecer a liberdade. Isso sempre vai te oferecer prêmios. O que acontece? Nosso negócio, será que o que nós temos nas mãos se encaixa bem, vem solucionar alguns desses problemas e se encaixa bem nas tendências que existem aí fora? Com certeza. Por exemplo, a gente vai falar de menos tempo. Eu não sei quanto a você, mas para mim, ter cada vez menos tempo, passar a minha vida cada vez tendo menos tempo para fazer o que eu quero fazer, para mim, pessoalmente, isso não é uma opção. Por quê? Porque essa vida, ela está passando. E cada tempo, cada momento que nós temos, significam experiências novas que nós vivemos. Espere essas novas que nós podemos viver. É isso que significa cada momento que nós temos para a gente fazer o que a gente quiser. Então, para mim, isso não é uma opção. Agora, o que acontece com o nosso negócio? Nosso negócio, nós trabalhamos exatamente para ir contra isso. Nós trabalhamos exatamente para chegar um dia aonde nós possamos ter mais tempo. E o tempo, gente, muitas pessoas falam, eu vou entrar nesse negócio por dinheiro. Maravilhoso. Ter uma renda boa é fantástico. Mas o tempo é valioso demais. Ter mais tempo é valioso demais. Quanto vale para você ficar um dia longe dos seus filhos? Quanto vale? Não tem valor. Não tem valor. Agora, não é que não tem valor. Tem valor demais. Não tem preço. Mas o fato é, hoje, se você tem um emprego, tem preço. Você pode até ficar triste em saber. Mas você pode saber exatamente quanto custa um dia longe dos seus filhos. Simplesmente ver o quanto você ganha e divide pelo número de dias que você trabalha. É isso que custa um dia longe dos seus filhos. Então, ter mais tempo é algo que não existe em muitos negócios aí fora, que oferece. Por isso, eu acho que o nosso negócio é tão bom. É um dos motivos pelo qual eu acho que o nosso negócio é tão bom. Falta de emprego. Entrar nessa situação que muitas vezes, muitas pessoas entram. Nosso negócio, ele vem exatamente como uma segunda opção. Ele vem exatamente sem arriscar. É uma segunda opção que se torna a primeira para muitas pessoas. Mas o fato é, é uma segunda opção que você tem sem arriscar o que você já conquistou. Não importa o que você já fez até hoje. Não importa o quanto você já trabalhou para chegar onde você chegou hoje, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro da tua profissão. Você tem uma chance de uma segunda opção sem arriscar tempo seu do seu trabalho principal, nem arriscar investimento, nem dinheiro que você acumulou durante todos esses anos. Então, é um negócio que, na realidade, não existem riscos da maneira que nós vemos qualquer negócio próprio. Então, é uma segunda opção que a pessoa pode criar para nunca entrar nessa situação. O que acontece? Aqui no nosso negócio, para você ter sucesso, você também vai precisar ser multiespecialista. Infelizmente, você também tem que ser um multiespecialista aqui dentro. Não aqui dentro. Você vai precisar ser o melhor possível no que você faz hoje. O melhor possível. Seja o melhor no que você faz hoje. Mas você vai precisar ser o melhor possível nesse negócio. Porque, senão, o sucesso financeiro, a liberdade e o mais tempo que nós estamos falando, nunca vai acontecer. Se você não for o melhor possível aqui dentro também. Só que, o que acontece? Se você quiser ser multiespecialista no T adicional, normalmente você tem que fazer uma faculdade, que nenhum de nós temos tempo. A maioria das pessoas, pelo menos, não tem tempo. Aqui, existe um sistema de treinamento que foi criado exatamente para alunos ocupados. Para pessoas que trabalham o dia inteiro. Para pessoas que não podem parar de fazer o que fazem hoje para aprender algo diferente. É um sistema de treinamento que todos nós podemos utilizar. Para nos tornarmos multiespecialistas. Especialistas na nossa profissão, especialistas aqui dentro, para ter sucesso financeiro. De forma que, é um sistema de treinamento à disposição de todo mundo. Qualquer um pode decidir usá-lo ou não usá-lo. Então, aproveite isso. Aproveite esse conhecimento das pessoas que já passaram pelo que você vai passar. Estejam no sistema de treinamento. Para que vocês possam ser multiespecialistas e tenham sucesso. O que acontece? Pequenos negócios. Como é que vamos comparar os pequenos negócios aí fora com o nosso negócio? Muito simples. Nosso negócio também é um pequeno negócio que nós abrimos. Nós abrimos um negócio do zero. As diferenças são. Quando você abre um pequeno negócio tradicional, por menor que seja, vão ser necessários investimentos. E vai ser necessário um tempo investido muito maior do que se precisa para construir esse negócio que nós estamos fazendo. Algumas pessoas, quando começam, falam Mas eu acho que eu não vou conseguir só com o tempo que eu tenho. Você vai. Se você investir de forma inteligente, se você estiver se tornando um multiespecialista no sistema de treinamento e aproveitar o pequeno tempo que você tem, você vai ser bem sucedido. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que vão fazer parte do teu grupo, que vão ter poucos tempos também. Pouco tempo. Mas, que somados ao seu, e somado a do novo, e somado a do novo, o tempo que seu negócio é trabalhado, começa a ser multiplicado. Porque não é só você. Então o que acontece? É um pequeno negócio, mas a diferença é que aqui você começa, nos pequenos negócios tradicionais, você começa já no negativo. por menor que seja o negócio que você quer abrir, você quer abrir, você gostou da ideia da franquia de água de coco, maravilha. Você vai abrir essa franquia, você vai investir alguns milhares, tá, de reais. Poucos, mas você vai investir. Aqui dentro, qualquer um pode fazer, qualquer um pode, é um negócio acessível para, é um pequeno negócio, acessível para qualquer um. E benefícios. Nossa empresa oferece benefícios, com certeza, com uma pequena diferença. Aqui você vai ganhar uma renda mensal, pode ser vitalícia, se você trabalhar corretamente. Você vai criar aqui, sua liberdade financeira, se você trabalhar para isso. É isso que centenas, milhares de pessoas no mundo inteiro, ou dezenas, ou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro conquistaram dentro desse negócio. É isso que você pode conquistar, se você trabalhar de forma inteligente, se você trabalhar com o sistema de treinamento, se você usar o pequeno tempo que você tem para fazer esse negócio, de forma profissional. Algumas pessoas falam, ah, não, Daniel, mas nesse negócio eu acho muito estranho. Eu não quero fazer isso porque se alguém ganha, alguém perde. Concordo, se alguém ganha, alguém perde. Quem perde quando nós construímos esse negócio? Quem perde é a concorrência. Quem perde não é só concorrência. Quem perde também, na verdade não perde, quem deixa de ganhar é a mídia. Não é verdade? Por quê? Por que você é pago nesse negócio? Por que você vai ser pago nesse negócio? Nós somos pagos por fazer uma propaganda que a mídia está deixando de fazer. Com certeza. Tem gente que perde quando nós construímos esse negócio, mas com certeza não é você que é novo. Você só tem a ganhar. É o que me parece. Eu acho, a minha conclusão é que a gente tem um negócio bom nas nossas mãos. É o que eu vejo. Não sei se vocês veem igual, mas algumas pessoas se preocupam muito, mas será que é o momento, as pessoas se preocupam com o momento, será que o momento certo para construir esse negócio? De forma que não importa quando você entra, importa o que você vai fazer, importa se daqui a cinco anos você vai falar, você vai olhar para trás e vai falar, ainda bem que eu fiz o trabalho nesses últimos cinco anos. ou se você vai pensar, se eu tivesse entrado há cinco anos mais antes. O fato é, vamos analisar o momento. Se você quiser analisar o momento, se é bom para você fazer isso agora ou não é bom para você fazer isso agora, vamos analisar um pouco o momento. É uma coisa difícil de analisar, o momento. Se o momento é bom para fazer esse negócio, não é bom para fazer esse negócio. É difícil por quê? Porque normalmente o momento é diferente para cada um de vocês. Às vezes, o momento para você é péssimo. Ah, está muito difícil de construir um negócio, acho que o momento não é bom agora. E o momento para a pessoa que está sentada do teu lado é excelente. Pode ser até tua esposa. Às vezes até mesmo dentro do casal. Mas o fato é, é o momento excelente. E a pessoa está trabalhando, e a pessoa está construindo, e a pessoa está conseguindo crescer e ter bons resultados. Então o momento é muito individual. Agora, existe... A gente pode olhar o momento como um todo no Brasil? Podemos. Com certeza. É que nem bolsa de valores. Tá? Existem as empresas, as ações, tem uma que cresceu, outra caiu. O momento é ruim para que caiu, o momento é bom para que cresceu. Mas se você olhar a bolsa como um todo, você pode ver ela em alta ou em queda. Com certeza. O que acontece? Quando é o melhor momento de entrar na bolsa? Vocês sabem essa resposta? Quando está em baixa? Normalmente sim. Quando a bolsa está em baixa, normalmente é o melhor momento de entrar na bolsa. Significa que o mercado aí fora está virgem para você. É que hoje, existe uma maior compreensão quando a gente mostra o plano todas as noites para as pessoas aí fora. A pessoa fazendo o negócio ou não, a maioria das pessoas saem de um plano entendendo mais esse negócio, uma compreensão maior sobre esse negócio. Por quê? Porque as tendências todas se encaixam hoje em dia com o nosso negócio. Até outras empresas surgindo, dando benefícios. É uma coisa que cada vez mais as pessoas compreendem. Então, está tendo uma maior compreensão, mais compreensão. Eu acredito nisso, eu estou sentindo isso quando eu mostro o plano à noite. Mó compreensão. Muitos momentos diferentes no gel. Euforia é algo sem base. É as pessoas acreditando que vão ficar ricos do dia para a noite. As pessoas acreditando que isso daqui é um negócio da China, é uma magia, né? E depois da euforia, o que acontece? Acontece a decepção. Acontece desilusão. Vocês estão no melhor momento possível do negócio. O negócio está virgem aí fora para qualquer um de vocês. Ah, Daniel, mas as pessoas já conhecem isso. As pessoas acham que conhecem. Mas o nosso trabalho nesse negócio é encontrar pessoas que acham que conhecem e mostrar o negócio como funciona na realidade. Então, o negócio está virgem para todos nós aqui no Brasil. E nós estamos num momento excelente para construir, um momento excelente para estar aí fora buscando as pessoas que acham que conhecem e mostrando para elas como funciona o negócio na realidade. Algumas pessoas muitas vezes falam, ah, Daniel, mas eu não sei se eu acredito nisso. Você me pergunta se o momento está bom. O momento é excelente. Está excelente se você está trabalhando, se você está trazendo pessoas novas. Então, algumas pessoas se preocupam vendo um prazo muito curto de tempo. Você tem que, nesse negócio, pensar médio, longo prazo. você tem que construir esse negócio a médio, longo prazo. E, na realidade, depende de você. Não depende de mais ninguém a não ser você. Você tem que tomar a decisão de fazer o trabalho e estar na rua mostrando esse plano. Estar na rua fazendo o trabalho. O que precisa se fazer para ter sucesso nesse negócio? O que precisa é trabalho. Não é nenhuma magia. Eu não tenho nenhuma qualidade que vocês não possam ter ou que vocês não tenham. Vocês têm qualidades que eu não tenho. Você precisa trabalhar do outro. Mas todos fizeram o trabalho. Todo mundo espera uma solução que substitua o trabalho. Não é verdade? Mas todos os diamantes fizeram o trabalho. Você precisa trabalhar em busca de alguma meta. De alguma meta que vai te fazer crescer. muitas pessoas ficam no negócio aguardando a situação ideal. Aguardando o momento certo. Aguardando as circunstâncias ideais para construir esse negócio. Ah, eu estou no negócio, mas eu não vou construir o negócio porque eu estou de mudança. Mas eu não vou construir o negócio porque eu acabei de ter filho. mas eu não vou construir o negócio agora porque uma série de coisas que acontecem na vida de todos nós. Estar nesse negócio não te protege da vida. A vida acontece. Você estando nesse negócio ou não. Alguém morre. Alguém nasce. Alguém se muda. Alguém perde o emprego. Alguém ganha um emprego novo e precisa trabalhar muito. Coisas acontecem na vida de todos nós todos os dias. E as circunstâncias ideais nunca chegam. O momento é agora. Se você quer construir esse negócio toma a decisão de construir agora. A vida vai continuar acontecendo e você vai adiar para sempre. Não pensa daqui a seis meses eu vou começar a trabalhar. Daqui a um ano eu vou começar a trabalhar. Começa com o grupo dele porque o momento certo nunca vai acontecer. e que que eu trabalho nesse negócio. Trabalho nesse negócio e muitas vezes a pessoa fala mas eu não sei se eu vou encontrar alguém que vai querer fazer esse negócio. Você não quis fazer esse negócio? O seu patrocinador não quer fazer esse negócio? Eu não quero fazer esse negócio? Se a gente existe por que que não existe alguém aí fora que vai querer fazer esse negócio por você? então é simples é só mostrar para essas pessoas tá e contatar fazer contato frio às vezes é uma coisa que as pessoas ficam sem jeito de fazer. Nos Estados Unidos o que o Tério está fazendo o que nosso diamante meu diamante está fazendo bastante nos Estados Unidos com o grupo dele eles estão com uma meta tá que eu recomendo a vocês que busquem isso que é 30 dias se comprometer com 30 dias você vai fazer normalmente por telefone com as pessoas que você conhece mais de forma que isso daqui é uma coisa que funciona então é convidar e segundo mostrar o plano o que que é mostrar o plano? Mostrar o plano nada mais é do que encontrar pessoas que conhecem esse negócio ou não conhecem esse negócio ou acham que conhecem esse negócio e mostrar para eles como realmente funciona o negócio isso é mostrar o plano mostrar o plano nada mais é do que falar bem do negócio que você está oferecendo isso é mostrar o plano é falar bem do negócio isso é mostrar o plano por que que nós somos pagos aqui dentro? para substituir uma propaganda que normalmente a mídia faz não é verdade? então se você vai ser pago para substituir uma propaganda que a mídia faz você não vai na rua para pedir opinião das pessoas você vai na rua para fazer a propaganda se você pede opinião para um leigo que sabe menos do negócio do que você porque nunca assistiu um plano ou nunca foi a um seminário ou nunca escutou uma fita você corre o risco de ouvir uma opinião errada então o que acontece você vai para falar bem do negócio esse é o nosso trabalho é como se por exemplo seu irmão é um médico pode ser seu pai pode ser um amigo seu pode ser alguém é um médico ele é o profissional em medicina ele não vai chegar para você e falar que remédio você acha que eu devo te recomendar ele não vai fazer isso porque ele sabe mais do que você nesse negócio é a mesma coisa o profissional é você então você vai lá para dizer como funciona você não vai para ouvir uma opinião você vai para falar bem do negócio e se você está no negócio há mais de uma semana já contato algumas pessoas vocês concordam comigo que existe gente aí fora que fala mal do negócio concordam comigo isso ou é seguido para alguém não pessoas que não entendem aí fora falam mal do negócio falam falam porque pessoas muitas vezes não entendem nosso negócio ouviram falar de um terceiro ouviram falar de alguém que desistiu em duas semanas ou em seis meses ou em quanto tempo for mas que não está fazendo negócio e falam mal do negócio quem supostamente deveria falar bem do negócio quem supostamente nós se nós não estamos na rua falando bem do negócio quem é que vai perder a guerra nós errado nós e eles por que nós porque não vamos construir um negócio e eles porque nunca vão ter a chance de saber como funciona esse negócio e ter esse resultado na vida deles então o nosso objetivo é estar na rua falando bem desse negócio ah Daniel mas não quis fazer você falou bem do negócio é mais um que você informou dia seguinte fala para outro e pode ser que ele faça parte é simples isso é mostrar o plano ah Daniel mas as pessoas não entendem eu mostro eles não entendem mas supostamente eles não vão entender mesmo a maioria não vai entender porque é algo novo e normalmente nós não entendemos algo novo as pessoas tem uma certa resistência ao que é novo imagina que eu venho aqui hoje para vender a Coca-Cola para vocês está aqui pela primeira vez vocês nunca viram na televisão vocês nunca ouviram falar em lugar nenhum ou vocês escutaram falar muito de longe e eu venho aqui com um líquido preto cheio de bolinha vender para vocês a Coca-Cola está aqui toma Coca-Cola é muito boa a Coca-Cola o que você vai me dizer? você vai me falar não Daniel mas é que eu estou sem sede não não Daniel mas mas é que eu estou com muita sede eu não quero Coca-Cola eu quero água não não Daniel mas é que eu estou sem tempo mas é que eu estou com isso eu estou aquilo não importa eu sou tímido vão dar as mais diversas desculpas para não beber a Coca-Cola porque é algo novo é algo que eles não conhecem mas um ou outro vão ter a coragem de experimentar e vão falar gostei então nosso trabalho é esse nosso trabalho é fazer a propaganda de um negócio que é bom se você quiser construir esse negócio para você e para a sua família esse é o nosso trabalho e falar com convicção você não vê na televisão eles chegarem com a Coca-Cola e falar olha eu acho que esse produto aqui deve ser bom talvez quem sabe eles vão e mostram você vai e mostra mostra o que você acredita que é bom porque você é o profissional e passa isso de novo e de novo e de novo de novo e de novo é como martelar a pedra 250 vezes e na vez 250 a pedra quebra ela quebrou nessa vez 250 não ela foi quebrando as partículas internas aos poucos a cada martelada que você deu mas naquela ela partiu é assim o nosso negócio você tem que martelar de novo e de novo e de novo e de novo até que as coisas começam a acontecer até que você encontra uma pessoa que vai martelar como você que vai encontrar uma outra pessoa que vai martelar como você e assim por diante as coisas começam a explodir pra você você quer ser o melhor aqui dentro você quer ser bom aqui dentro você quer ter resultados pra sua família aqui dentro faça de novo e de novo esperando que algumas vezes vão entrar porque é isso que acontece vocês sabiam que a cada 10 pessoas que entram nesse negócio um diz não vocês sabiam disso vocês devem estar pensando no Rio é diferente né porque em São Paulo ou então ele veio da Lua não é possível a cada 10 um diz não é verdade um diz não um diz sim e oito dão desculpas né então você já sabe disso tá você já vai sabendo disso algumas pessoas falam ah mas eu não gosto de fazer eu não quero fazer isso porque eu não gosto disso gente todos nós escolhemos né as profissões que nós gostamos eu vou ser engenheiro porque eu gosto eu vou ser isso porque eu gosto né a gente vai fazer o que a gente gosta muitas vezes o que acontece a gente faz o que a gente gosta e consegue resultados que a gente não gosta nem um pouco né aqui talvez você vai fazer uma coisa que você não goste pra quê pra conseguir resultados que você vai adorar então aqui a ideia é o seguinte mira nos resultados vê o que você quer tirar desse negócio porque é isso que importa tá é isso que é importante algumas pessoas falam ah não mas eu já trabalho tanto nesse negócio e as coisas não estão acontecendo né será será que a gente está trabalhando tanto assim uma coisa que engraçada nesse negócio é que a gente pensa muito no negócio não é verdade a gente pensa o tempo todo a gente fica pensando no negócio e parece que a gente está trabalhando muito né penso logo desista né pensem menos tá trabalhem mais tá então é é a ação que conta não é o quanto você pensa no negócio quer saber se você está trabalhando bastante ou não se pergunte se alguém entra comigo no negócio ele tem a melhor chance de ter sucesso nesse negócio se a resposta for sim você está trabalhando bastante se a resposta for não significa que você precisa fazer mais né mas por que fazer isso tudo né isso é o trabalho qual o resultado o resultado depende de você não depende de mais ninguém a não ser você muito obrigado e até daqui a pouco e aí